Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos para vocês uma nova linha de Handag Pee que chegou aqui na Selga. E elas estão maravilhosas. E não poderíamos deixar de compartilhar com vocês, para vocês virem até a loja conhecer esse produto tão lindo e tão bem acabado, que chegou um produto de qualidade, que chegou aqui na loja. E dá para você fazer muitas coisas bonitas e bem interessantes no mundo do artesanato. Então, vamos começar falando sobre as franjas. Geralmente, as franjas são mais tradicionais, de uma cor só, como esta. Olha só! Que linda essa franja! E ela tem um caimento maravilhoso. Então, para você usar, comprar, né? Às vezes você tem uma... um vestido ou uma saia que você queira aumentar um pouquinho, você pode estar comprando uma franja também, que é uma ótima opção para você aumentar. Ou até mesmo vários modelos que têm saído nas revistas, nas novelas, na TV, né? Na internet, você vê muitos modelos de roupas com franjas. Então, nós temos vários tipos de franja. Então, por exemplo, se você gostou dessa franja e você quer ela mais cheinha, é só você comprar duas vezes, né? Fazer ela ficar mais cheinha. Ela fica mais cheinha. Ou você pode colocar várias camadas, fazer uma saia, um vestido, fica a coisa mais linda. E você pode também estar usando, por exemplo, essas que são agora... que elas são matizadas, com duas cores. Vou mostrar um pouco mais para vocês. Mas essa daqui, como a gente falou que é lisa, nós temos várias cores e alguns tamanhos diferentes também. E para você usá-la, você vai pregar essa parte aqui de cima, que é mais grossinha, essa partezinha aqui, que tem mais ou menos quase um centímetro de acabamento. Você vai pregar na saia, ou na barra, ou no chale. E essa parte de baixo é a parte que você puxa pra... pra você... pra ficar com a franja, né? Com o acabamento que deve ficar. Então, aqui eu puxei um fiozinho, que soltou. Aí, depois que você costurar, se eu puxar aqui, continuar puxando, tem uma linha que é tipo nylon. A gente pode cortar com a tesoura. E ela vai ficar assim, ó. Nessa parte aqui. Ela vai ficar toda soltinha. Então, esse é... é... como você vai usar a franja. Tem gente que acha que a franja vai ficar assim, não fica assim. Depois você vai soltá-la e ela vai ficar com esse caimento aqui, ó. Né? Balançando. Muito bonita. Então, nós temos várias cores desse modelo de franja. E aqui trouxe mais uma, que é a laranja. Duas cores aqui pra vocês verem. Que tão lindas. E também temos as matizadas, que são essas aqui. Ó. Rosa com azul. Essa marrom com bege. Opa. Olha essa marrom com bege. Que coisa linda. E essa azul. Dois tons de azul. Olha que linda. Dá pra fazer um lindo vestido. Saia, short, blusa. Pode colocar como acabamento. Se você tem uma blusa lisa e queira enfeitar, colocar uma franja, muda totalmente a sua peça de roupa. Da mesma forma. Ó. Prega em cima e solta a parte de baixo. Então, tão lindas essas franjas. A gente já tá vendendo muito aqui na loja. E também não podíamos deixar, né, de trazer as maiores. Ó. Temos franja até de 30 centímetros de comprimento. Que a gente vende muito também. Pra vestido, pra chale. Temos em preta. E temos a branca também. Nós temos a branca também. Nesse mesmo comprimento. E também, nós temos as rendas guipir, que chegaram muito diferente. E estão lindas. Lindíssimas. A renda guipir, você pode usar tanto no vestuário, também no artesanato. Você pode colocar ela na barra de uma toalha. Uma toalha de banho. Uma toalha de mesa. Uma toalha de rosto. Aquelas toalhas pequenininhas, tipo de visita, de mão, pra você carregar. Você pode usar também acabamento em véu. Em toalha de mesa. Que fica uma coisa lindíssima. Então, aqui nós trouxemos algumas. Olha só que coisa mais linda que está essa renda. Ela é matizada. Ó. Com dois... Com os tons. Vem clareando aqui, ó. Pega o rosê e vem clareando aqui. Um salmão bem clarinho, nude, né? Olha que coisa linda. Fica linda numa toalha. É só você colocar essa renda. E aqui nós temos cinza. Do mesmo modelo. Depois nós temos amarelinha. Que já é um outro modelo. Olha que coisa linda. Temos essa beija aqui, que ela está um pouco mais larga do que essa outra. Olha que linda. Imagina uma toalha de mesa. Que coisa linda que fica. Às vezes você compra uma toalha e ela fica curta na sua mesa. Então, você pode comprar a renda guipi e pode estar aumentando. Essa aqui tem quase 15 centímetros. Tem uns 13, mais ou menos, centímetros. Então, você coloca numa barra de uma toalha toda. Valoriza muito a sua toalha e fica uma linda toalha de jantar, né? Aqui é a lilás. Aí tem rosinha. Dois tons de rosa. Olha a verde, que linda. Também a gente tem vendido muito pra colocar como acabamento de blusa. Mas uma camisetinha que é lisinha, que você queira enfeitar, você pode estar colocando na barra. Ou colocar como gola, também dá certo. Você pode usar como a gola, né? Fazer tipo um V e recortar pra fazer o biquinho certinho na gola. Aí nós temos a cinza. Temos outro modelo de rosa. Temos essa bege aqui, que tá a coisa mais linda. Olha só que coisa mais linda. Linda pra colocar numa blusa, num vestido, numa saia. E ela tem tipo uma franja, porém, com as flores. Tá muito linda, ó. Olha só que linda. Você quer fazer uma camiseta? Colocar aqui, no acabamento. Você pode estar recortando também essa parte daqui de cima, tirando essa linha reta. E fazendo tipo as florzinhas aqui, reaplicando novamente, né? Na sua roupa, no seu vestido. Também pode ser usada como alça. Alguns modelos mais estreitos, que a gente tem aqui na loja também. Olha que linda essa. Pra uma toalha também, que bonita que fica. Até pra uma saia, que você pode fazer várias camadas. Fica lindíssima. Coloca várias camadas, uma sobreposta da outra. Fica muito linda. Aqui nós temos essa rosa, que é outro modelo. Então, tão lindas essas rendas. Vale a pena você vir na selva conferir. Ó. Olha esse salmão. Então, uma ótima opção também, às vezes, de um presente, né? De aniversário, de casamento. Você compra uma toalha lisa. Aqui na selva também nós vendemos. Temos as toalhas com iniciais de nome do abecedário completo. E você pode colocar uma linda renda como essa, como acabamento, que vai valorizar mais o seu presente. Mas de todas, a que eu mais gostei foi essa. Olha que linda essa renda. Ela tem tipo clave de sol. Pra quem gosta de música, né? Olha que coisa mais linda que ela tá. Então, a gente já vendeu bastante dessa aqui também, ó. Já chegou. A peça já tá, ó, quase acabando. Mas podemos fazer um pedido novamente, se você chegar aqui e não encontrá-la. Então, ela está muito linda, ó. Então, esses acabamentos todos que a gente mostrou aqui, pode ser usado tanto na toalha, pode ser usado na roupa, né? No vestuário do dia a dia, numa toalha de mesa, numa toalha de banho. E fica linda, né? A sua peça de artesanato. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vem aqui na selva comprar e até a próxima! Tchau!